Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu vim mostrar a minha penteadeira improvisada, tá? Eu realmente não tenho tanto pra poder gastar minha penteadeira do jeito que eu queria, bem bonita, eu sei que tem muitas penteadeiras na Rústica Design, mas ainda no meu bolso não cabe. Então, como eu gosto de improvisar, eu fiz o improviso no meu quarto, tá? Que nem eu fiz aqui na parede, esse aqui eu coloquei tecido, quem não viu o vídeo, veja depois. Isso foi o que eu fiz na parede do meu quarto. Então, eu vou descer a câmera do celular agora pra mostrar a minha penteadeira improvisada. Então é isso. Na verdade, não é uma penteadeira, gente. É uma escrivaninha. Eu comprei ela, eu achei ela bonitinha. Na verdade, eu não queria que ela tivesse essas partes aqui, esses compartimentos, mas eu não achei uma que não tivesse, então eu tive que comprar essa. E depois eu tive uma grande ideia de colocar vários acessórios aqui em cima pra que ela fique bem legal, bem criativa. Ela tem uma repartição aqui, no cantinho, que é pra colocar o CPU. No caso, não vai ser CPU, vai ser algum organizador ou caixa de sapatos que eu vou colocar pra declarar. Aqui ela tem uma gavetinha, que na verdade é a gaveta do teclado, que eu vou usar pra fazer assim, pra improvisar, pra colocar alguma maquiagem, algum pincel. Aqui do lado ela tem uma gavetinha. Na verdade, essa gavetinha eu já customizei. Ela veio com um puxador prata, quadrado, muito feio. Eu comprei esse aqui por R$1,50 e coloquei aqui na gaveta. Ela é preta, porque essa parte aqui de fora, gente, ela também ia ser preta. Só que eu não quis, porque senão não ia combinar com a decoração do quarto e tudo mais. Então eu pedi pro montador colocar essa parte branca mesmo. Aí, gente, eu vou colocar os acessórios na penteadeira. Vou transformar ela e vocês vão ver como é que vai ficar, tá bom? Então, gente, a penteadeira ficou assim. Aqui eu já coloquei os acessórios, eu já customizei, tá? Aqui eu coloquei alguns pincéis. Eu comprei essas caixinhas aqui na casa de R$1,99. Cada uma custou R$1,99, então eu achei bem bonitinho pra organizar as maquiagens. Não tem muita maquiagem, gente, mas é o que eu realmente uso. Não precisa estar exagerando na make. Isso é o que eu acho, assim, essencial. Queria ter mais, mas quem sabe, né, eu não vá aumentando o meu kit. Aí aqui é um porta-batom de acrílico. Que é que eu deixo meus batons. Aqui embaixo eu coloquei alguns cremes que eu tenho, coreanos. Aqui organizadores, aqui eu coloco brinco, cordão, essas coisas. Aqui eu coloquei meus perfumes e umas paletinhas de maquiagem. Na gavetinha eu coloquei também alguns makes, coisas que eu uso no dia-a-dia, nesse da Ruby Rose pra tirar a maquiagem. Aqui embaixo eu coloquei um organizador que eu tenho, do Mickey. Com, é... Tá uma bagunça, mas... O básico é uns espelhinhos, coisinhas que eu uso, cordinho, várias papeladas. Coisas que eu coloco realmente aleatórias aí dentro. Ali embaixo eu deixei só uma caixinha. Essa aqui. Depois eu coloco mais coisas, mais opções. E... Eu coloquei um espelho. Certo? Esse espelho aqui. Eu comprei ele perto da minha casa. Eu achei ele lindo. Ele é em forma de... Realmente de espelho. Achei ele muito fofo. E... Super decorou a minha penteadeira. Então, ficou assim, gente. Ficou bem legal. Ah, eu nem mostrei essa parte aqui de cima. Aqui é essa minha arvorezinha. Que eu comprei. Tô bem, que ela acende aqui do lado. Aqui é um cupcake de decoração mesmo. Coloco algumas pulseirinhas, algumas coisinhas. Uma bonequinha. Que eu tô na minha loja também. Que é feita de barro. Só pra mesmo pra decorar. E ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado da ideia. Não saiu tão caro. Saiu bem mais em conta do que eu comprar uma penteadeira daquelas bem grande, de verdade. E eu gostei muito, gente. E eu espero que vocês tenham gostado. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.